O Superior Tribunal de Justiça define tema repetitivo 1008. A tese firmada pela primeira sessão do STJ no julgamento sobre o rito dos recursos especiais repetitivos foi cadastrada como tema 1008 e definiu que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, compõe a base de cálculo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas, IRPJ, e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL, quando apurados na sistemática do lucro presumido. O ministro Gurgel de Faria, cujo voto prevaleceu no colegiado, observou que o Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, decidiu em caráter definitivo que os conceitos de faturamento e receita contidos no artigo 195 da Constituição Federal para fins de incidência da contribuição ao Programa de Integração Social PIS e da contribuição para financiamento da Seguridade Social COFINS, não abrangem o ICMS, considerado aquele destacado na nota fiscal, pois os valores correspondentes a tal tributo estadual não se incorporaram ao patrimônio dos contribuintes. Porém, para o ministro, é indevida a extensão indiscriminada dessa compreensão para outros tributos, tais como o IRPJ e a CSLL. Com a fixação da tese, poderão voltar a tramitar todos os processos individuais ou coletivos que, por tratarem da mesma matéria, estavam com tramitação suspensa à espera do julgamento do repetitivo. do tributo estadual. Obrigado.